E olha gente, o Internacional de Porto Alegre goleou a ESMAC por 4 a 0 pelo Brasileirão de Futebol Feminino. Acompanhe. Entrada animada para demonstrar às adversárias quem estava ali para mandar no jogo. Se bem que nas arquibancadas o Inter era bem representado, enquanto que a torcida da ESMAC foi procurar abrigo e proteção da chuva. Com a bola em jogo e enquanto o gramado oferecia condições, as duas equipes criaram boas oportunidades. Problema foi que a chuva engrossou e o futebol ficou impraticável. Partida paralisada por 10 minutos. Tempo para os gandulas balançarem a rede do Bainão. Algo que não aconteceu no restante da primeira etapa, quando o jogo foi reiniciado. Neste lance, sobrou perna para tudo que foi lado e o clima esquentou. Radija, em disparada, ficou cara a cara com o gol, mas não soube aproveitar. No intervalo, a bateria apareceu na arquibancada para animar a festa e quem se empolgou foi o Inter. Com apenas dois minutos, Duda acertou este belo chute fazendo 1 a 0. Não demorou muito para Mai também mostrar precisão ampliando a vantagem. Biazinha usou toda a sua velocidade, deixando a marcação para trás até bater cruzado. E para fechar, Milena teve toda a tranquilidade para chutar rasteiro por baixo da goleira. No final, tentamos controlar o jogo tocando a bola, mas dois contra-ataques fulminantes, né? Time muito bem organizado, um contra-ataque muito rápido, internacional. 4 a 0 foi o placar final, resultado que mantém a Esmaque na última colocação do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o time enfrenta o Kinderman em Santa Catarina. Obrigada. 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 Obrigada.